NOS LIVOS Esse filme foi onde eu parei, porque eu lembro que o livro É grande esse livro, acho que é o maior O 5 é o maior Eu lembro que esse livro foi construindo Você começa, aí As pessoas falam assim Leva a roupa de gala Aí eles, por que? Não, 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 vai ter uma coisa aí O que que é? Não, eu vou falar não, eu tô sabendo de uma coisa aí O que que é isso? Aí eles chegam na escola Ah, prepare-se, pra que? Não sei Tem todo o mistério ao redor E aí quando surgem as escolas Exteriores, maravilhoso Cara, no filme É os primeiros 15 minutos 10 minutos, assim, eles vão pra escola normalmente E é lá no barco Aí eles chegam dançando Aí fazendo street dance Puta coisa, carota Os caras são de uma escola Do norte da Europa lá Que ensinam a arte das trevas E tudo Os caras vão chegar fazendo o dancinha, pô Não, cara Eles fazem street dance, cara Eles ficam dançando no chão É muito ruim É ruim demais E o labirinto no final, cara O labirinto que é só um monte Não precisa nem ser bruxo pra ganhar aquela porra Se você tiver uma tesoura de jardineiro Você consegue, cara Ah, não dá, cara É horrível O filme foi tocho com medo Eu acho que é um problema Porque muita gente Eu não julgo, não tem problema Mas muita gente só consumiu os filmes E aí muita da mitologia Da coisa que foi sendo construída Que eu falei do Draco Do Snape É baseado nos filmes, cara E aí fica muito buraco É Então muita gente Esses canais Se você começar a ver uns vídeos Desses canais aí que eu comentei Você vê que eles respondem Tem tipo O vídeo de pergunta e resposta Que são muito legais Que as pessoas mandam pergunta E eles respondem Baseado nos livros e tal E aí muita coisa é isso, cara Eles falam Muita coisa que vocês perguntam Que vocês não entendem Porque viu do filme E não criticando A pessoa não é obrigada A ler livro, né Mas muita coisa Que as pessoas entendem Ou não entendem Do Harry Potter E cria a mitologia toda É do filme, cara E o filme é Como o filme é legal Como a adaptação é péssima É, tem como Não, eu nem achei bom Como filme Porque eu não conto Por exemplo Tem uma coisa que eu achei Super importante Gente, esse foi o pior filme mesmo O quarto filme Tem uma coisa que é muito importante Que o livro fala, por exemplo É que as crianças Que foram na última Na fase da água lá Que elas foram Na fase da água Do Sonic Sim No segundo desafio lá As crianças Que foram escolhidas Para ficarem desacordadas Elas foram escolhidas Acolhidas de sobreaviso Olha, você Você se plantifica Sim Você está segura Você não vai morrer Você está bem Tá? Tá bom No filme Parece que eles vão morrer Parece que Se o Harry não tivesse voltado Para salvar a irmã Da menina Ela ia morrer E é isso Acabou No livro Ela até acha isso E o Harry Potter Fica pensando Eu sei que não era isso Então você como leitor Sabe que não era isso No filme Não deixa isso claro No momento nenhum Então é isso As pessoas iam morrer E acabou Caraca Calma aí Isso porque você não chegou No sexto filme Caralho Dali pra frente O sexto filme Tem uma parte Que o Harry devia Estar escondido Lá Estão fazendo a guarda dele Para tirar ele da casa No começo do filme Ele está em uma estação De trem Paquerando Uma garçonete Aleatória Está de sacanagem O mundo bruxo inteiro Protegendo o cara O cara Vai acabar O feitiço Que protege ele E o cara Paquerando uma garçonete Totalmente aleatória Numa estação de trem É de sacanagem Isso não pode ser sério Mas enfim Eu acho que Os filmes tiveram Uma importância Também na popularização Do Harry Potter Muita gente leu Por causa dos filmes Mas como adaptação É um trabalho muito ruim E tem muita mal entendido Muita mitologia Que não existe Que veio do filme mesmo De mal entendido De buraco E assim O que a gente fala Pior pra mim É o Snape Transformar o Snape Num Bobinho Como que fala Um anti-herói carismático É um absurdo É tipo um vilão Trapalhão Tipo No filme É tipo O Gru O Gru Do meu avalador Favorito Aquela cena Que o Harry E o Ronnie Estão conversando Aí o Snape Vem Arregaça as mangas E coloca a cabeça dele Cara O Snape Jamais Seria um negócio Desse Se o Snape Visse isso Ele ia provavelmente Assaltar uma maldição Dos caras Que tiveram essa ideia E depois de humilhar Falar Você é um sangue ruim Sua família É um lixo E você é um órfão Merda Que não sabe O que está fazendo E tira 50 pontos Para cada um E você vai ficar No castigo Semana toda Caraca E aí você tocou Num ponto Que eu não quero Entrar em detalhes Mas também Que as medidas Que os caras tomam Uma criança De 11 anos Qual que é a sua detenção Floresta proibida E você tem Ele morrendo Correr risco De vida E você tem Tchau, tchau.